Mas não foi eu que mandei essas flores aí, não. Para, Chico, adorei. Tô falando sério, Madalena. Não foi eu que mandei essas flores aí, não. Ué, mas se não foi você, quem foi? Foi o Jão. Jão conseguiu recuperar o emprego graças à Madalena. E agora, Chico, que se cuide. Abre o teu olho, rapaz. A sua noiva é um moderão. Hoje, volta por cima. Tchau.